Música Vamos que vamos galera aí do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dato, trazendo mais vídeos pra vocês Sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao meu canal Galera, nesse momento estou aqui trazendo pra vocês mais vídeos de GTA V Onde eu vou trazer mais um Hash Speed Test, dessa vez com o Benefactor Styling GT Acho que é isso que fala, Styling GT, Starling GT E a gente vai jogar primeiro contra o Coquete Clássico ou Casco Moded Eu não sei qual dos dois que o Felipeira vai escolher, então eu vou aqui com o meu Starling GT Vamos fazer aqui um Hash Speed Test com esse carro novo da nova atualização Dinheiro Sujo Parte 1, certo galera? Lembrando que quem está gravando comigo dessa vez é o Felipe, não pegaremos saída turbinada Também estamos jogando no modo ponto a ponto fantasma Para que não haja nenhum tipo de vantagem Eu também desliguei a ajuda, que a galera vinha reclamando aí Que a ajuda estava ligada e com isso ela acabava tirando aí Certa velocidade aí do primeiro lugar Então vamos lá O Coquete ali, ele está com o Casco Moded, certo? O Casco acabou saindo na frente Foi um dos poucos carros que sobraram Foi o Coquete conversível sem a traseira O Casco Moded também ficou, os meus pantos que eu tinha, pantos Moded ficou E também sobrou a minha Sanches, se eu não me engano A Sanches Moded, é isso mesmo, a Sanches Moded E o Casco deu-lhe um pau aqui, olha isso O Starling GT não está aguentando, velho Diferença brutal Deu uma pirueta ali, moleque Animalesco Então vamos ver aqui qual foi a parcial Desta primeira parte aí Do nosso vídeo Eu terminei com 36,339 Vamos dar uma olhada Qual foi a parcial aí Do Casco Moded jogado pelo Felipe Peixas O Felipe, seu bigode rosa Seu cabelo azul aí Tipo MC Brinquedo Coisa nojenta, né, velho Vamos lá então 34,667 Contra 36,339 Um pouco menos de 2 segundos Mas é uma diferença gigantesca aí Vou agilizando tudo por aqui Se que estiver pronto eu volto com vocês E é nóis para a segunda parcial aí Do nosso Hash Speed Test de hoje Voltamos aqui galera, certo? Vamos aqui para a nossa segunda parcial Do nosso Hash Speed Test de hoje Starling GT vs Casco Moded A primeira da diferença de quase 2 segundos E eu acho que é isso mesmo Não vai ter jeito Lembrando que o nosso circuito é de 1,5 km Ainda estou pesquisando aqui Para ver se eu consigo fazer uma corrida Com uma reta Então nem que tenha uma curva Que ela não seja tão acentuada Que o carro consiga aí Dar a velocidade total Para nós refazermos aí O Osiris vs Ader em Tite E também Versus o Zé Torto Nosso Zentor Nex aí Então como vocês viram Não vai dar para conta Já vou dando aqui As considerações finais Se você gostou Deixe seu like Se você gostou mais Ainda favorito de um vídeo Não é inscrito do canal Gostou do que viu Simplesmente se inscreva Para estar acompanhando mais e mais vídeos As redes sociais do canal Estão todas na descrição Não esquece de adicionar Porque você não pode perder No conteúdo Também as pages de GTA Qual faço parte Quero mais uma vez Agradecer a todos vocês Que vocês são mais do que foda Valeu galera O apoio que tem sido feito aí Nos rachas Speed Test Tem muita gente aí chegando Muita gente comentando Obrigado É isso mesmo que eu quero Valeu galera Até o próximo vídeo Um forte abraço Um beijo Nessas suas burras gostosas e gordas E fui